Pessoal, estou aqui com o Gilvan Lemos, pra você que está acompanhando a TV Oeste Diário, a gente vai fazer uma entrevista muito legal, fica até o final e vai valer muito a pena. O Gilvan é karateka em Nova Zelândia, ele também é personal lá, mora, reside hoje lá e é de Dracena, irmão do prefeito André Lemos. E a gente tem a honra de receber ele nos nossos estudos pra contar muitas curiosidades, muitas coisas legais que às vezes pode acrescentar na sua vida, você que tem vontade de sair do país, você que tem vontade de buscar novos horizontes, esse é um cara aí que sempre foi empreendedor, sempre foi batalhador, buscou com todas as forças e realizar os seus sonhos e a gente vai contar um pouco a história dele. Gilvan, obrigado, bom dia, seja bem-vindo na TV Oeste Diário, a gente fica muito feliz porque quando o seu irmão esteve aqui, ele falou, o dia que o meu irmão vinha, a gente vai entrevistar ele e a honra é muito grande, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, um papo entre amigos, sou prato da casa de Dracena, mas nós temos também muitas conexões e raízes com Junqueira, que é uma cidade vizinha, somos irmãos. Eu mesmo por anos, eu trabalhei aqui em Junquerópolis, eu trabalhei um tempo na Academia do Atel, eu, por exemplo, até todo mundo pergunta a minha jornada de Karatê, que é uma coisa interessante, mas, por exemplo, eu comecei em Karatê, eu posso dizer que foi com o Beto, ali da academia, que o Beto tinha academia em Dracena, então eu comecei com uma outra professora e ela fechou a academia e com o Beto eu fiquei com muitos anos. Olha que bacana. Então, tem bastante ligações também com as famílias de Junquerópolis, tem muitos amigos aqui, é legal, encontrei alguns recentes, então é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Bacana, Gilvan, para começar nosso bate-papo, conta um pouquinho mais onde você nasceu, como você foi criado, como que surgiu a ideia de sair do país, de buscar novos horizontes e hoje você tem a sua própria academia lá, hoje você, como professor Karateka, como personal, como que surgiu tudo isso? Conta do início aí, mãe, pai, nome, pai, enfim, seu irmão, sua família ficou em Dracena, dá um resumo inicial aí para a gente bater esse papo. Bom, nasci em Dracena, a criação de lá é bem semelhante com aqui, a gente cria solto na rua, cria dentro da casa dos vizinhos, então os vizinhos, os pais, você vê a educação que eles têm, você absorve um pouco aqui e ali, então essa criação do interior me fez ser aquilo que aqueles me conhecem e sabem, eu sou bem parceiro, bem amigo, gosto do que é certo, gosto das coisas no jeito certo e morar fora tem que ser assim, porque você está num lugar onde você não tem família, você não tem a cultura deles, você fica um pouco sem direção. Então, por ter vindo de uma cidade onde eu tive esse direcionamento dos meus pais, dos amigos, ajudou a criar uma diferente versão de mim mesmo, aberto a estar aprendendo novas culturas. Então, aquilo que você aprende da sua família, você começa a aprender na família do vizinho, da família do primo, da família do amigo, eu comecei a aprender da cultura dos Estados Unidos, da cultura da Nova Zelândia, da cultura do Japão, da cultura de todo mundo, absorvendo aquilo que é bom, aquilo que soma e deixando de lado aquilo que não dá nada, sabe? Porque não deixa de ser assim, só que de proporções maiores. Gilvan, quando você chegou em Nova Zelândia, qual foi o impacto inicial, você se comunicar com a galera? Lógico que qualquer lugar que a gente vai, que a gente nunca pôs os pés, é tudo novo, né? Como que foi essa adaptação? Primeiro, a gente se apega na parte visual, o país é lindo, todo lugar que você olha, parece que você está dentro daquelas imagens bonitas do Windows XP, sabe? Uma imagem mais linda que a outra, você olha assim, o queixo cai, nossa senhora, é lindo, sabe? Você está colocando aí para o pessoal ver. É, e outra coisa também foi a questão da cultura, de ver pessoas, você vê, essa pessoa não é daqui, essa pessoa deve ser indiana, essa pessoa é chinês, você começa, ah, de onde você é? Ah, sou romeno, ah, sou da Gibraltar, os lugares que nem vem na tua cabeça, você começa a conversar com eles. O Gibraltar, é um lugar pequenininho, que pertence a Espanha, uma ilhazinha pequenininha. E aí vai, sabe? Você começa a encontrar gente do mundo inteiro, e você vê que eles são gente como você, sabe? Tem as mesmas coisas que você tem, está atrás dos mesmos sonhos que você está atrás, então isso foi legal. E a segunda coisa que me chamou bastante atenção é a questão do clima, porque eu havia acabado de sair daqui do Brasil, cheguei, saí daqui, cheguei lá primeiro de novembro. Calorzão. Era verão lá, estava quente lá, mas não verão, mas quente assim, eu lembro que estava 19 graus e eu estava tremendo que nem vara verde de frio, porque acabado de sair daqui 40 graus, chega lá 19 é frio. Muito, né? Todo mundo de bermuda, camiseta que nem eu estou agora, e eu cheio de blusa e luva e tremia, sabe, de frio. Pois é, né? E foi a segunda coisa assim que eu percebi, então, sempre tinha saído com umas duas, três blusas, até ir se adaptando. E mais a questão também do idioma, né? Que devagarzinho foi melhorando, foi aprendendo, mas não só a questão de você estar ouvindo e falando em inglês, mas você estar conversando com as pessoas que falam inglês com sotaques diferentes, de países diferentes, assim como aqui no Brasil, que é um país multicultural, um país tão grande. Nós estamos aqui em Dracena, a gente fala o nosso sotaque do interior, sabe? Aí já está ali em São Paulo, o pessoal já fala um pouquinho diferente. Aí você conversa com carioca, já é totalmente diferente. Você fala com gaúcho, já até as expressões são outras. Aí você fala com nordestino, é outra coisa. Aí você imagina no lugar onde você já está falando que é inglês britânico, que é que a gente só estuda e ouve o inglês americano, que tem também uma diferencinha. Aí você conversa com o cara que fala com sotaque indiano, o cara que fala com sotaque da China, o cara que fala sotaque lá da França. E aí vai indo e você vai moldando a sua própria. E eu tenho o meu sotaque brasileiro, o sotaque forte do interior, até os meus amigos brasileiros, eles falam inglês, você percebe que o sotaque deles são diferentes, porque o meu é o sotaque do interior. E eu sinto orgulho de falar o meu sotaque, de falar o inglês com o sotaque brasileiro. É de onde eu vim, a minha raiz é uma coisa que eu não quero saber de mudar, não. Sem dúvida. E você sabe o que é legal? A gente dá uma dica para o pessoal que está aí. A gente viu, quero mandar um beijo especial para o Fernando, meu querido amigo, a sua entrevista no Jornal Interativo, na TV Interativo, né? Jornal que foi, depois nós vamos falar sobre isso, mas TV Interativo. Uma coisa interessante que eu achei no trecho da sua entrevista, o seu investimento aqui no Brasil em fazer o FISC, em fazer uma aula em inglês. Tem muita gente que às vezes fala assim, poxa, o que eu poderia investir para o meu futuro? É algo maravilhoso, gente. Com preço legal, até hoje tem um preço, um custo-benefício não alto, né? E que você pode se formar e já chegar, pelo menos, tendo noção nisso. Eu acho que é muito legal para quem, de repente, fala, poxa, eu quero ter um futuro melhor, já começa a fazer uma computação, já começa a fazer uma aula de inglês, que eu acho que é o diferente, e fez diferença um pouco para você, né? Olha, desde criança, eu sempre queria aprender inglês, para aprender inglês mesmo, sabe? E na escola você aprende, na escola municipal, não vai daquele jeito. Eu, quando era criança, lembro que tinha noite que eu sonhava que eu estava falando fluente inglês, eu nem sabia inglês. E aí você perguntava, mas o que você falou? Eu falei, não sei, não fala inglês. Às vezes era destino já. É. E é uma coisa que eu dou esse conselho para todo mundo. Gente, não tem idade, tenta aprender o idioma. Se inglês não é o que te chama atenção, vai aprender italiano, vai aprender japonês, vai aprender alemão, francês. Isso faz um bem para a gente aqui que abre, abre porta, sabe? E o inglês, como é uma língua de comunicação mundial, ela abre a porta para você para o mundo inteiro, sabe? Hoje o mundo é tão globalizado, você consegue fazer um amigo lá da Romênia e você conversa com uma pessoa abertamente. Você entendeu? Hoje você tem um inglês fluente. Tem um inglês fluente. De lá, eu praticamente já fico pensando, eu sou em inglês, só falo inglês o dia inteiro. Fico escutando os podcasts em inglês. A única maneira que eu converso em português é quando você está com um amigo brasileiro ou quando liga para a família ou quando você lê uma notícia no Facebook de alguém. E o Facebook é assim, às vezes os seus posts para mim aparecem em inglês. O Facebook traduz automaticamente. Então, eu só leio em inglês. Só vou na biblioteca, pego os livros em inglês. Então, o português acaba sendo assim, restrito a alguns amigos, a alguns clientes e a família. Olha que bacana, pessoal. Eu quero já também entrar num assunto muito interessante sobre o esporte que você praticava aqui, que eu acredito que você sempre trabalhou em academias, enfim, como você disse com a Théo. E depois teve o seu momento de investir no Karatê. Como que foi tudo isso? Aí chegou lá, era um sonho realmente de ter sua própria academia, era um sonho de investir no Karatê, era um sonho de... Porque assim, você imagina, olha o meu pensamento, gente. Um dracenense foi lá em Nova Zelândia ensinar os caras... Não é verdade? Eu acho que é muito legal isso. É uma coisa assim, às vezes a gente sonha algo, mas a gente não sabe o que Deus tem para você. Verdade. A gente não sabe os desafios que vão ser dados a nós. Por exemplo, você falar assim, eu aqui mesmo, eu trabalhava com o Karatê, eu ajudava a ensinar, eu não tinha minha própria escola. Aprendeu tudo aqui. É, aprendi aqui e eu não tinha minha própria escola. Eu ajudava o meu sensei. Certo. Sabe? Falava, não sei se eu vou querer... Voluntário. É. Aí hoje eu sou empresário, eu tenho a minha escola no outro país, como você disse. Realmente é incrível, assim, como você tem sempre algo a ensinar, se o que você ensina tem valor. Olha que legal. E dentro do Karatê, uma coisa que a gente aprende bastante é a disciplina. Disciplina eu acho que é o primeiro, né? Exatamente. Você não é um esportista sozinho. Eu não vou conseguir treinar um golpe sozinho. Eu treino, mas eu preciso de alguém para aplicar. Você entendeu? Eu necessito de alguém. E essa troca tem que ser mútua. Você entendeu? Então, voltando. Eu sempre treinava o Karatê. Eu falo que eu sou Karatêca da geração... A geração do Karatê Kid. Eu assisti o filme do Sr. Meag, do Daniel San e ficava... Mas você sabe que até falando desse ponto, assim, com todo o maior respeito, olhando para você, se você tem uma mistura com o Jean-Claude Van Damme... Já falaram disso aí ou não? Não, o pessoal me chama de Gil-Claude Van Damme. Gil-Claude... Cara, você parece muito... Eu sou ofensivo, faço abertura, então... E a gente viu realmente até algumas posições lá. Mostra aí, Caio. Coloca as fotos para o pessoal que está aí de casa. Olha como que tem a semelhança até de posições que tem no filme do Van Damme, né? Isso que chama de Gil-Claude Van Damme. E eu sou dessa geração. Eu assisti o filme do Bruce Lee, o filme do Van Damme, o filme do Karatê Kid. E eu ficava lá, criancinha, tentando fazer as coisas, porque não tinha escola. É, não tinha escola. Total, total. Assim que abriu a primeira escola que eu soube aqui de Karatê, quando eu estava procurando, eu me matrucalei, comecei a fazer, o André estava junto, ele fez uma aula e nunca mais voltou. E eu nunca mais parei. Aí depois, como eu te falei, essa escola fechou, eu comecei a treinar com o Beto, treinei muitos anos. Aí eu fui embora, poder fazer faculdade. Lá eu treinava sozinho, não tinha uma escola do meu estilo. Aí eu voltei, correria de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Até que chegou o momento assim, agora é hora de voltar. E eu voltei e não parei. Eu tive um pequeno hífen quando eu estive na Nova Zelândia, e ainda assim treinava sozinho. Porque de início, gente, quando você muda fora, você não tem nada do que você tinha. a estrutura, a zona de conforto que você tinha. É zero. Hoje, ainda assim, eu posso falar, não tem zona de conforto, mas hoje a minha vida anda. Então, nos meus primeiros dois anos, eu não consegui treinar numa escola de caráter, até por um problema financeiro, que eu tinha que trabalhar, pagar aluguel e comprar comida. E investir um pouquinho para guardar, para poder comprar um outro curso, passear. Aí quando as coisas começaram a se estabilizar, eu falei assim, agora é hora de voltar. Então, quando eu vim para o Brasil de férias, a primeira vez que eu vim de férias, em 2019, eu liguei para o meu antigo sensei, e falei assim, sensei Rafael, estou voltando de férias, quero dar uma treinada, dar uma desenferrujada, andei treinando sozinho, porque assim que voltar, eu já estou certo que eu vou entrar numa academia. Aí ele voltou, ele foi me ajudando, treinava, treinava as duas vezes, as três vezes que eu dava aula, outras vezes até, que eu falei, não, vem aqui vão treinar a gente, e fui desenferrujando. Então, já cheguei lá com sangue no zóio. E aí, já me matriculei numa academia, que era do mesmo estilo, uma federação diferente, mas do mesmo estilo. E aí, comecei a treinar, eles já viram que eu tinha jeito. Então, logo depois, assim, de duas, três semanas, eu falei assim, olha, vai ter um campeonato daqui três semanas, quer treinar pro campeonato? Falei, olha, tá um pouco cedo, mas pra mim não existe dificuldade maior nessa vida do que estar longe dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, da minha irmã, etc, etc e tal. Então, pra mim, isso daí não é dificuldade não, vamos. E aí, treinei, 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 comecei a me dedicar um pouco mais nos meus horários de folga do trabalho, e alimentando pra isso, e treinando pra isso. E aí, eu fui, tipo, com menos de um mês treinando, fiquei em terceiro no país. E aí, lá no Nacional, o pessoal da minha federação falou assim, olha, a gente quer investir um pouco mais em você, vai ter um campeonato mundial, a gente, você quer ir? Eu falei assim, eu posso ir? Falei, pode. Só que pra isso a gente vai ter que treinar mais. Então, eu tinha uma rotina de treinamento de Karatê dez horas por semana. A indicação já pra representamento do país? Só de Karatê, treinava dez horas por semana. Mais o tempo que eu trabalhava, mais o tempo que eu fazia meu cardio, eu acordava quatro horas da manhã pra ir correr. De domingo ia correr vinte quilômetros. Pra dar uma treinada. E sem contar o horário que eu fazia minha musculação, o horário que eu estudava meu inglês, o horário que eu tinha que parar pra fazer minha comida, o horário que eu tinha que me relacionar com os meus amigos, com a namorada que eu tinha na época. Então, se desdobra. Mas não se arruma tanto tempo. Então, aí dá pra ver até no seu corpo definido. A gente vê fotos aí, né, de alguns exercícios, enfim. Sim. Até fotos de competições você mandou pra gente colocar aqui agora? É, no meu Instagram, meu social, eu olho lá pra trás, assim, eu faço uns treinamentos, assim, tipo, como que você faz isso, né? É uma coisa que eu tento. Olha só, cara. Certo? E dentro do Karate, voltando. Aí fui pro Campeonato Mundial. Lá, realmente, assim, eu não consegui um resultado que eu gostaria de ter, mas eu tava, assim, dois, três meses, quatro meses treinando depois de dois anos parado. Certo. E ainda fui indo bem, até que eu enfrentei uma luta lá, um japonês, que foi o campeão daquele Campeonato Mundial. Ele havia sido campeão no Campeonato Antigo Anterior. O cara é ninja. O cara varreu minha cara no chão e foi a melhor luta que eu tive. E até hoje a gente conversa no Facebook. É a coisa de pandemia, teve dia de ele falar assim, você tá treinando? Porque eles me convidaram pra treinar no Japão. Mas aí eu me lesionei e não consegui ir. Aí eu falei, ah, tô mais um pouco, mais ou menos. Falei, vamos fazer uma ligação de treinar junto. E treinei, tipo, o cara me ligando no Zoom pra treinar com ele. Olha, que gostoso do cara. E aí foi indo. E aí depois disso, eu continuo treinando bastante. Eu fui campeão nacional lá. Foi um campeonato grande, um campeonato bom, uma experiência magnífica. Isso me abriu portas. Aí depois, no outro ano, pandemia, quase ninguém foi competir. Ganhei de novo, mas é uma coisa que não dá nem gosto falar que eu ganhei. Porque as pessoas que eu tava competindo, todo mundo não tava lá. Tava muito restrito. Tava muito silencioso. É. Não tem o mesmo... Mas ainda assim, todo campeonato que eu ia, eu levava medalha no peito. E aumentando a minha produtividade também dentro do personal trainer, que eu fui eleito lá o melhor personal trainer de Auckland da Nova Zelândia em si duas vezes. Então, dando foco no meu trabalho de personal e na minha área de Karatê. Até que chegou num ponto que o meu sensei falou. Falei, olha, vamos abrir uma academia pra você no seu bairro. Lá em Nova Zelândia onde você mora? Isso. No bairro onde eu moro. Eu moro em Auckland no bairro de Takapuna. Porque eu sempre ia treinar no bairro de Browns Bay, que fica quase 15km da minha casa, onde tem do meu sensei. E essa academia, quando você abriu, já tem quanto tempo? Foi em janeiro de... Fez dois anos. Dois anos você tem lá. É. Só que o primeiro ano veio a pandemia. Aquela foto com vários alunos ali, tudo aluno seu já lá. Tudo aluno meu e ainda tem muito mais do que aquilo. Caraca, que legal. Porque na época da pandemia também, foi logo depois que nós abrimos a escola, eu tava com uns 30 alunos, pandemia. Pum, fechou tudo. E ainda que nós não paramos, a gente dava três aulas no Zoom por semana. Certo. Porém, os próprios alunos, sabe, é difícil dar uma aula de Karatê no Zoom, mas a gente mantinha. Tem que ser um negócio de tete a tete, né? Mas era muito legal que, por exemplo, a gente fazia as escalas dos professores pra dar aula. Juntou todas as nossas academias lá de Karatê pra juntar todos os alunos e dar aula. Inclusive, não só de Auckland, de Christchurch, de várias outras cidades. Então, anunciava, tinha um cronograma de aulas. Certo. Aí eu lembro, por exemplo, deu uma aula de um sensei lá, tinha uns 30 alunos, foi feito, foi legal e tal. Aí na hora que tava a bocada minha, chegou lá, 150 crianças conectadas. Olha o lindo, cara. Pra fazer minha aula. Já gostou? Olha o cara. E aí, tipo, eu, inglês, é a minha segunda língua. A gente tropeça, mas a gente fala, a gente fala errado em português. Imagina uma pessoa falando inglês, mas eu já falo fluente, falo bem. Aí o pessoal de inglês fluente lá, tipo, tinha 30, o meu tinha 150. Hoje você focada no seu trabalho lá, vive isso, respira isso. Eu sempre tive. Você conseguia? Eu sempre tive, mas o Brasil, por exemplo, eu saí do Brasil numa época que tava muito complicado, sabe? Então, aquela história. Quantos anos atrás? Foi seis anos atrás. Ainda tava no governo... Foi a época do Messalão, aquela coisa. É, foi antes do Temer, do Temer entrar. Então, sabe assim, quando você cresce e a camiseta tá apertada? E aí você precisa de uma camisa maior? Uma camiseta maior? Então foi isso que aconteceu pra mim. Eu senti assim, eu queria crescer, mas não tinha como. Aí aqui você, você, o André, quem mais? Eu tenho a minha irmã, a Erika, que mora em Brasília. Pai e mãe? Eles estão em Dracena. Você teve que falar, poxa, foi a parte difícil. Você foi solteiro pra lá? É, sim, foi sozinho. Eu e Deus. Agora no momento eu tô solteiro. E essa escolha de deixar a família aqui foi, acho que muito difícil. É a parte mais difícil. E graças a Deus, a internet ajuda. Mas hoje, você já sente um outro efeito, né? Porque aí você já pode estar vindo. Sim, sim. Graças a Deus, até por questão financeira, não é tão fácil, mas graças a Deus eu tenho uma situação financeira que eu posso me privilegiar de viajar. Eu falo assim, cada dois anos é bom. Sim, sim. Porque também é uma viagem muito longa. É. Quantas horas nos anos a gente serve? Você pega um voo lá, saiu de lá, pegou um voo. Nova Zelândia ao Chile, cerca de 14, 15 horas. Aí espera no Chile ali umas 3, 4 horas, aí Chile e Brasil, mais umas 3, 4 horas. Aí tem que ficar em São Paulo, depois pegar um voo prudente, prudente da cena. Sim. É longe. Cansa demais. E pra voltar demora mais. É. Outra escala. É, a mesma escala, mas você vem contra o movimento da Terra, então você viaja contra o tempo. Então pra sair de lá, veja bem, eu saio de lá no dia 15, 6 e meia da tarde. Que legal. Aí eu viajei tudo isso, atravessei o planeta inteiro e cheguei aqui no mesmo dia, 9 e meia da noite. Porque eu vim voltando no tempo. E nós estamos 16 horas na frente do Brasil, que agora tem o horário de verão. Onde fica exatamente pra nós tentar se localizar? Abaixo da Austrália. Abaixo da Austrália. Na Oceania. Fica na mesma linha dos tropos do Brasil. É a próxima ilha, não? É uma ilha. É uma ilha, né? É uma ilha. Uma ilha. Agora pra ir, demora, são duas ilhas, ilha sul e ilha norte. Certo. Aí pra ir demora muito mais, como eu te falei, que você vem contra o movimento da Terra. Então, por exemplo, ainda não. Eu vou sair daqui no dia 13, semana que vem. Certo. No dia 14, vira fumaça, desaparece. Você tá brincando. Eu chego lá no dia 15. Porque esse dia todo foi contra... Um dia viajando, mas você vai contra o horário, você entendeu? Aí eu chego lá no dia 14, já era. Chego no dia 15. Caralho. A gente perde um dia. Um dia desaparece da sua vida. Nossa, cara. Dentro do avião. Dentro do avião. Poxa, é tempo também, hein, cara? É tempo. Tem paciência. E já é a terceira, quarta? Quem talvez você vem pra cá? É, depois que eu fui embora, no final do ano de 2016, eu voltei em março de 19. Fiquei de férias até abril. E agora, essa é a segunda vez que eu vim. Porque o plano era voltar depois de dois anos e pouco. Aí teve pandemia. Sim. Fechou tudo. Ninguém saiu, ninguém entrava. Mesmo quando abriu pra poder sair, era fácil sair, difícil voltar. Então, eu não quis arriscar. Eu tive muitos amigos que decidiram vir pro Brasil e ficaram seis, nove meses presos aqui sem poder voltar pra lá. Sim. E eu não podia me dar essa condição. Cara, e até puxando um gancho sobre isso aí, nós estávamos falando aqui antes de começar a nossa entrevista. Como que é a situação da alimentação lá e tal? Com certeza, hoje, pela tecnologia, chega muita coisa lá e tal, mas tem alguma coisa que você sentiu falta? Você precisou, agora que você veio, você até comentou que você fez até uma lista, cara, pra você matar a vontade aí? Tem alguns itens pra arriscar lá. Mas aí você vai comer aqui ou pode levar? Como é que é? Alguns pode, mas por exemplo, lá tem restaurante brasileiro e lá você compra os produtos brasileiros. Mas às vezes, eu que moro sozinho, é difícil você cozinhar uma coisa grande. E a minha vida saudável, assim, pra questão de treinamento, tem muita coisa que eu só vou comer no final de semana. Então, eu tenho minha alimentação, eu mesmo cozinho as coisas que eu quero comer, às vezes faço uma coisa diferente e aí vai. E produtos industrializados, você acha algum salgadinho, o quanto que você quer, é um pouco mais caro, mas você acha. Porque é uma coisa que você vai comprar toda semana, certo? Então, não é tão difícil assim, não. E eu, por exemplo, eu gosto muito de comer em restaurantes de outros países, pra poder estar aprendendo um novo paladar, tentando um sabor diferente. É algo que você gostou muito lá? Eu gosto muito de comida asiática. Comida da Malásia, comida do Cambódia, comida chinesa. E como tem vários povos, tem de tudo lá, né? Tem de tudo. Mas o que não tem aqui no Brasil? Vem matar vontade. Ah, tem bastante coisa. Feijão tem lá? Feijão tem, a gente pode comprar, cozinhar, as pessoas comerem feijão. Tem todas. E até mais barato, e vai, mas feijão lá, o pessoal compra muito feijão enlatado, mas eu já não gosto. Quando eu compro, eu lavo o feijão e põe meu próprio tempero. Certo. Certo? Mas eu vi com uma listinha de comer assim, comer o churrasco do amigo, e a soba do fulano, comer o manjar da mãe, comer não sei o que, uma polenta, um pastel. Então não tem. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Os caras me apimentam as coisas lá. Não, não é isso, mas não é a mesma coisa, sabe? Não adianta, não é a mesma coisa. Você acha uma coxinha boa, bom, de queijinho que é mais fácil, que a pessoa compra o polvilho e faz. Eu mesmo faço o meu. Mas tem bastante coisa que eu botei na minha listinha lá. Todas elas tem. Não todas e não é igual. Por exemplo, você não come um abacate gostoso, doce igual daqui, o abacaxi não é tão doce, a manga é muito fiapo, não é doce que nem daqui, limão, o veridinho, é um absurdo de caro. Então a gente usa mais o limão amarelo. Você não acha, por exemplo, uma goiaba pura, você só come a goiaba da lata. E aí vai. Então tem coisa que não acha aqui. Eu já botecaba, eu fui comer já botecaba outro dia. Eu não havia comido desde que eu não fui embora. Uma coisa simples, né, André? Uma coisa simples. Eu não comi, se alguém tiver, me manda um inbox e eu vou buscar. Fruta do Conde? Fruta do Conde, faz uns seis anos que eu não como. Na feira eu fui lá procurar, não achei, tô louco pra comer um. Que coisa, né? A gente às vezes não dá valor nas coisinhas assim, mas é importante na nossa vida. Tomar um suco na rua, igual a gente toma aqui, você toma um suco assim, feito na hora da popa. Tem, tem sim, tem sim, boa. Mas às vezes assim, você não toma um suco gostoso que nem aqui. Você só compra suco de caixinha que é industrializado, tem conservante, tem açúcar, caramba, quatro, mas você quer tomar um suco puro, você não acha assim, você acha às vezes uma popa pra bater. E olha lá. Ô, Giovana, eu queria que você contasse pro pessoal, teve algum mico que você pagou lá? Porque você sabe que não tem como, velho. Sabe aquela situação que você chega assim e de repente você tenta se expressar? Eu sei que você já foi com um pouco de experiência no inglês. Kong vs Godzilla. Como que é? Tem, Kong vs Godzilla. Tem muita coisa, às vezes pela língua, às vezes por falar uma coisa errada. Lá no início assim, conta uma história aí, alguma coisa. Eu contei na rádio que tava um frio lascado, eu com luva, e eu fui lá pra tomar um café e eu pedi o café e me veio um café congelado. Você tá zoando. Tipo uma raspadinha de café que eu pedi errado. E eu segurava aquilo assim, que tremia. Aí, rapaz, é uma coisa atrás da outra. Ou a questão até de inglês, assim, por exemplo, que você fala uma coisa aqui, mas lá tem outro significado, você passa vergonha, que às vezes é melhor nem contar. Do dinheiro também, de repente, dá o troco ali, alguma coisa? Ah, sim. Às vezes você sofre com as moedinhas, as notas não, mas as moedas sim. É, as moedas é problema. Mas lá quase não tem, não usa dinheiro, é tudo no cartão, tudo no cartão. Tudo que a gente fala pay wave, que é o de aproximação. Tipo, lá mesmo, a Blito paga as coisas só encostando no meu relógio ou só o celular. Tipo, até combustível mesmo, às vezes você nem sai do carro pra pagar. Você paga lá mesmo. E de repente você tá falando em inglês ali, o cara é brasileiro também. Já aconteceu? Ah, pô, sou brasileiro. É na academia. Já teve várias vezes as pessoas chegarem e você cumprimenta em inglês e aí você vê a pessoa falando um negócio, sabe que legal e tal. Uma moça, fazia seis meses que eu conversava com ela, mas às vezes assim, às vezes ela percebeu, você percebeu, passa batido. Aí outro dia ela tava no aparelho fazendo um leg press e aí eu olhei lá assim, tipo, fundo de quintal, tocando no Spotify dela. Ah, eu falei, é brasileiro. E que música você curte lá, assim? Eu escuto mais música americana mesmo, mais música rock pop americano. E como você sabe inglês, então dá pra curtir legal, evoluiu sua mente, mas tem algo que você curte ainda daqui? Descubro música que eu adorava quando eu era criança e descubro o que os caras tão falando agora. Falei, nossa, eu nem sabia o que o cara tava falando, o cara falava isso. Nossa, que letra bonita, que letra podre, sabe? Com inglês, né, cara? Eu escuto, às vezes, assim, um Skank, um Engenheiros do Havaí. Eu só não passo tanta vergonha porque o cara ainda traduz alguma coisinha, porque às vezes a gente vai editar um vídeo, bicho, o programa da Sony Vegas aqui é tudo em inglês, bicho. Falei, o cara que tá escrito aqui, ele dá uma traduzida, dá uma arranhada. Tem até umas piadas, assim, por isso que é bom saber inglês. Você coloca uma camiseta, uma frase ali, assim, que você não sabe que tá escrito, não tem nada a ver, sabe? Tipo, outro dia, os caras mandaram uma foto do meme, o cara escrito assim, o cara tava com a esposa dele e tinha um coração, I love my boyfriend. Tipo, eu amo o meu namorado. Tipo, o cara tava, ou assim, tipo, I love porn. Nossa, velho. Acho que é melhor traduzir. Ainda bem que tá com a mão na mulher ali, né? Porque senão a pessoa... Pesquisa antes, viu? Ainda que hoje o celular tem Google, pesquisa antes. Eu até te interrompi, eu peço perdão. Fala de novo, quais vocês ainda curtem aqui do Brasil? Ah, eu escuto, às vezes, assim, os rock pop nacional, eu gosto muito do sertanejo mais antigo mesmo, os titãs no Chororó, ou usa moda de viola mesmo. Às vezes eu escuto, sim. Lá o Spotify abre, você abre e puxa daqui. Faz o que você quiser. É, tem tudo. E lá eu tenho Spotify gratuito por causa da minha... Hoje a sua vida inteira é inglês, né? Ligou a TV em inglês, as suas pesquisas em inglês. Eu assisto os filmes na Netflix, Amazon, Disney Plus, com áudio, legenda em inglês. É raro. Às vezes eu até acho estranho. Juro, quando eu chego no Brasil, que você chega assim, o cara te atende em português, no aeroporto as pessoas estão falando em português, você fica assim, ó. Você fica assim, um novo... É, é isso que é... Eu tô diferente agora. Que legal. É, no começo assusta. Até pra conversar mesmo de início, agora eu tô aqui falando bem, mas a primeira semana, rapaz, fica um nó na cabeça. Você tá falando em português e de repente sai um whatever, e aí sai uma palavra em inglês, opa, não, peraí, é isso. Ou você fica assim pensando, peraí, aí você fala a palavra, você engasga, sabe? Aí você não sabe como é pra falar uma palavra, sei lá, um prato em português, e aí vai. Até acaba esquecendo, né? Hoje, como você é empresário lá, e você se vê mesmo até o fim da sua vida naquele local? Assim, hoje a Nova Zelândia é a minha casa. Hoje eu não tenho a perspectiva de sair de lá. Lá é o meu lugar. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por isso que é importante nunca fechar a porta pra lugar nenhum. Mas a sensação que dá de paz é saber que hoje, se um dia eu sair da Nova Zelândia, vai ser porque eu escolhi. Não porque meu visto venceu, mandaram eu embora. E aí volta pra questão do visto, que tipo, eu acabei interrompendo, você perguntou. Depois que eu acabei indo pro Campeonato Mundial, ganho nacional, você vê como esporte abre portas pra gente. Sim, é importante. A federação pediu pra eu ficar. Eu tenho um visto lá que menos de 1% da população teve oportunidade de ter. Caraca. Que eu, o país, a federação aplicou pra eu ficar. Enquanto todo mundo fica sambando pra poder tentar ficar, muita gente não quer ir embora. E acaba sendo mandado ir embora. O Karatê me abriu portas. Então, hoje eu sou um cidadão através do esporte. Você entendeu? Que é um visto que é raro ter. Porque você tem que ser o melhor do país. E aí eu ganho nacional, eles falam, não, fica, você tem coisa pra ensinar pra gente. Você tem valores pra dar pra nossas crianças. Você ainda vai representar a gente. E é o que eu faço. Hoje eu faço parte da federação, hoje eu faço avaliação, hoje eu faço parte do conselho do Karatê-NZ, eu sou um dos árbitros nacionais, juiz nacional e cidadania. Pode se falar dupla, não? Sim, sim. Eu sou brasileiro e tenho visto da residência lá. Minha cidadania vem em dois anos. Ai, que legal, velho. Que aí eu pego o passaporte deles. Ô, Diogo, pra gente finalizar nosso bate-papo, deixa um recado, né? Porque esse bate-papo, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir até o final é que tem interesse, às vezes, de ir pra Portugal, às vezes, pros Estados Unidos e tal. Deixa a sua dica, né? Porque, assim, é como um desafio que o seu irmão buscou pra vida dele, né? Não sei se você acompanhou de lá. Poxa, eu quero ser prefeito. É uma escolha. Eu quero ir embora pra outro país. É uma escolha. Mas a escolha, ela vem, de repente, até de um empurrãozinho, porque eu sei da história do seu irmão, a esposa falou, vai, né? E o que é importante pra pessoa que precisa decidir alguma coisa na vida e, de repente, chegar? Porque, assim, é muito legal ver um dracenente se dando bem em Nova Zelândia. É muito legal isso. Deixa uma dica aí. Vive no mundo de todas as possibilidades. Mas toda escolha tem uma renúncia. Essa é a parte difícil pra muitos. É legal. Muitas pessoas conquistam muito lá. Vamos repetir essa frase. Vamos repetir que essa frase é muito importante pra você que tá aí. Toda escolha tem uma renúncia. Tem. Então, tem muito brasileiro que se deu bem lá, mas não aguentou ficar longe. Verdade. Ou não aceitou, não se permitiu, sabe? E, às vezes, tava na porta do sucesso ali. Exato. E não aguentou, sabe? Então, você tem que se preparar, tem que ser forte. Tem que aguentar. Mentalmente, né? Isso, mentalmente. Eu tive que trabalhar a minha cabeça muito durante um período muito grande antes de... Sozinho, né, cara? Exato. E outra coisa também, eu falei, tudo é possível e não se limita. Como eu falei brincando antes, quem tem limite é o município. Eu fui pra Nova Zelândia com 36 anos. Não era velho, mas também não era novo. Sim. Certo? Porque eu comecei a aprender inglês um ano e meio, dois anos antes. Às vezes eu falo assim, ah, não quero... Tô muito velho pra aprender inglês. Não tem idade, não. Não tem idade. Eu vejo gente chegando na Nova Zelândia ali pra aprender inglês, pra fazer curso de inglês só, com 50 anos. Olha que legal. Mas não pra morar, pra ficar, pra ir pra aprender inglês. Então, não se limita não, sabe? Então, assim, se você quer, se você almeja alguma coisa na sua vida, infelizmente, as coisas não acontecem amanhã. Sem dúvida. Tudo leva o seu tempo. Mas você tem que se preparar. A gente vive numa geração hoje que não sabe ouvir não. Eu ouvi muito não antes de ir pra Nova Zelândia. E eu ainda ouço lá. Sabe? E eu não me machuca ouvir um não. Me cresce. Sem dúvida. Porque aí eu vou atrás do sim. Só que pra trás do sim, não é esperar que amanhã a situação muda. Eu tenho que mudar. Então, não é mudar de país, não é mudar de cidade. É mudar aqui dentro. Primeiro, pra depois aqui. Então, você conquista aquilo que você quer só. Só tenha paciência e se prepare pra isso. Sabe? E às vezes o que não é teu não é pra ser. Isso eu tenho no meu coração. O que não é da gente não adianta. Se você força pra ter algo que não é teu, às vezes a gente te destrói. Destrói, se desgasta e frustra. É. Exatamente, te destrói. Sem dúvida. Então, edifica. Tem uma coisa. Pode falar, André. Ele é famoso lá na Nova Zelândia. Ele aparece na televisão. Sim. Então, ele buscou mesmo um destaque lá dentro, né? Não, eu até fala isso. Tô na Netflix, tô em filmes da Warner, não tô na TV, propaganda nacional. Propaganda em revista, TV, campanha. Cara, você se destacou demais lá, né? Tem watch door de foto minha, as pessoas vão nos lugares ver foto minha, mandam inbox pra mim e falam, eu vi você. E aí vai. assim, com todo o maior respeito, carinho, você, fisicamente, você é um cara bonito, né? Você construiu dentro daquele país o foco que, às vezes, vem mesmo de consequência de um esforço, de dedicação e tal. E, até vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, pessoal. Segue aí ele pra você conhecer o trabalho, o dia a dia, a empresa dele lá, como é lá também, que eu vejo no Instagram tem várias fotos de lá, né? Outro detalhe, se me perdi, deixa você me perguntar, analisar. Aqueles que pensam de morar em Portugal, Itália, Nova Zelândia, não importa onde, pode ser em Caxias do Sul. Hoje em dia, na internet também, você encontra muita informação, mas verifica essas informações. Sim, sim. Porque também, eu vi muita ideia errada, eu vi muito brasileiro se dar mal lá, ah, porque o fulano falou que é assim, não, não é assim. Vai no site, vai no site de migração, não importa que país, pergunta pra um, a gente fala Migration Advisor, ou um advogado pra poder explicar como é que o país funciona. porque na internet também tem muito caminho errado. Eu vejo muito brasileiro me perguntando assim, mas o que você fez pra dar certo? Aí eu falo o que eu fiz, aí a pessoa fala assim, não, mas o que você fez? Eu falei, eu fiz isso que eu acabei de falar, é o caminho certo, porque as pessoas querem os caminhos curtos, os caminhos errados. Aquela história, às vezes você quer sair do Brasil, mas deixa certas coisas do Brasil sair de você também. Já tinha um brasileiro que não é bem visto em lugar nenhum. Então, procura os caminhos legais, foi onde eu fui, sabe? Então, eu vejo muito brasileiro perguntando pra mim, perguntando assim, onde que tá o pulo do gato? Não tem pulo do gato, tem trabalho, sabe? Então, procura os caminhos legais, dá certo, gente. E, por exemplo, lá é uma coisa que eu digo, tudo que você quer, acontece desde que você faça o certo. Com certeza. Treina difícil, luta fácil. Então, batalha que os resultados vêm fácil. Boa, gostei dessa também. Fala inglês, work hard, fight easy. Então, dá certo. Gostou, cara? Traduziu aí, cara? Fala de novo essa frase sobre treinar difícil e ter resultado fácil. Você se dedica, você soa, você treina, você treina, batalha, põe o seu coração no seu treinamento, na hora da luta, você luta com confiança, que você se preparou pra isso. Aqueles que vão, voltando pro Karate, que vai, treina naquela migué, tá lá porque o pai pediu, vai no torneio, só apanha, vencer. Mas, pelo menos, você vai batalhar por aquilo, sabe? Você vai sentir honra na sua derrota também. Todos aqueles que perdem e quer desistir do Karate ou de alguma coisa, é porque ele não sentiu honra na derrota. Sem dúvida. Querido, obrigado de coração. Tamo junto, uma honra enorme. A gente vai guardar por toda a nossa vida esse vídeo, essa entrevista. Tá bom? Muito boa sorte pra você lá. Volte sempre, a casa é sua. Sempre que vir, liga pra nós, vamos fazer entrevista e contar mais e mais sucesso na sua vida, que eu tenho certeza. Se você vier, eu trago mais novidade ou mais mico. Com certeza, porque eu sei que você é um cara diferenciado e vai evoluir ainda mais. Tamo junto, obrigado. Bom dia pra vocês. Tchau.